Olá, gorias e gurises, tudo bem? Gente, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo. Eu acho que vocês viram na descrição do vídeo aí, né, do título, que eu quero falar um pouquinho sobre os canais parceiros do Beleza Tô Aqui. Falar de amigo é sempre bom, né? E eu realmente me sinto honrada de fazer esse vídeo. Claro que é um vídeo de divulgação. E aí eu peço pra vocês que estão sempre aqui comigo, que também acompanhem os canais e eu acho que vocês vão gostar. E eu tenho consciência de que o meu canal é um canal pequeno ainda. Eu tenho muito chão pela frente, né, se Deus quiser terei. Só que eu penso, e eu já falei em alguns outros vídeos, que assim, ó, no YouTube estamos todos no mesmo barco. Na verdade, na vida, né, gente? Só que falando de YouTube, tem lugar para todos os canais, né? Tem lugar para todas as pessoas e tem muita gente pra assistir. E aí assim, ó, se a pessoa tem um canal que tem um propósito legal, de realmente, né, ter um comprometimento de levar um conteúdo coerente, as pessoas que estão ali acompanhando, eu acho que é válido a gente fazer essa troca, né? Porque eu não considero ajuda, eu considero uma troca, sabe? Um canal trocando informação com outro, posta um vídeo no seu canal, do seu amigo, convida um canal para ser parceiro e assim por diante. Isso é legal, né? Isso faz parte, faz parte do trabalho, né? Porque isso aqui, na verdade, é um trabalho. É vídeo caseiro, né, gente? Passa barulho, vocês sabem como que é, né? Principalmente os meus. Só que mesmo assim, mesmo sendo vídeo caseiro, eu fico muito feliz de fazer esse vídeo. Eu já quero agradecer aos canais que me deram a permissão de colocar um pedacinho, né, do canal aqui no vídeo e mostrar com todo carinho, tá? E lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo todos os links dos canais que eu vou mostrar aqui. Então, bora lá! Então, gente, o primeiro canal que eu quero dividir aqui com vocês é o canal Descontrolado. O canal Descontrolado é com K mesmo, tá? K de quilo, né? O canal. É o canal do meu marido. Eu já postei uma foto, fiz uma postagem lá na fanpage sobre ele. É um canal sobre jogos. Então, quem gosta aí de jogos, né, gosta desse mundo de jogos e tal, eu peço que dê uma forcinha pra ele aí que vai ser importante. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem só 14 inscritos. Então, ele tá no início, mas tem alguns vídeos já. Às vezes, quem assiste aos meus vídeos não gosta muito de jogo, mas, sei lá, tem um namorado, tem um marido, enfim, que curte, né? Então, é legal dar uma compartilhada e desde já eu agradeço. Outro canal, gente, é o canal dessa dupla aqui, o Taylon e a Thalia. São marido e mulher e eles têm uma filhinha, uma princesa, uma boneca maravilhosa. Tá aqui um vídeo que ela aparece. E assim, ó, é um canal de trollagens, de brincadeiras. Aí a Thalia, ela dá dicas também. Aqui é um vestido que ela fez assistir o vídeo bem legal. Vale a pena assistir. Todos, na verdade, vale a pena assistir. E eu tenho que dizer que eu sou super fã da Thalia. Dos dois, claro, mas a Thalia, ela faz... Sei lá, gente, ela trola de uma maneira, assim, espontânea, sabe? Ela nasceu, eu acho, pra isso mesmo. Ela tem uma inocência em fazer as coisas e, ao mesmo tempo, uma inteligência total. E ela faz, assim, com gosto, sabe? Eu me divirto muito, muito mesmo com ela. E apesar que eu acho ela linda também, eu já falei isso pra ela, ela tem uns olhos misteriosos, assim. Isso é bem legal. E aí eles têm vários vídeos, ó. É muito legal, gente, pra quem gosta de trollagem, gosta de rir, sabe? Às vezes eu fico com dó do Taylon, gente, das coisas, dos sustos que ela faz ele passar. Só que ele também trola ela. Então, assim, né, tá de boa. É mais uma dica aí de um canal que eu realmente acompanho, gosto e vale a pena se inscrever. É demais essa dupla. O próximo canal que eu quero mostrar pra vocês é do meu amigo Anderson. O Anderson, ele tem um estúdio de gravação. Então, aqui o canal dele, né, Estúdio Mário Lima. Ele posta, assim, uns vídeos muito bacanas que eu me identifico muito mesmo. E, assim, ó, ele mostra as bandas que tocam lá no estúdio dele, que vão lá fazer as gravações. E aí, gente, ele faz uns vídeos muito bem elaborados e muito bem editados, sabe? Um dia eu quero chegar lá também. Tem vídeos muito, muito bacanas mesmo. Esse vídeo aqui, gente, é maravilhoso. Infelizmente, eu não posso colocar um trechinho dele, porque o YouTube poderia tirar meu vídeo do ar. Mas, assim, ó, pra quem gosta de música, pra quem gosta de banda, sabe? Música boa, música de qualidade, entra no canal dele, que com certeza vai se identificar. Assim como eu me identifico. Eu já falei pra ele que eu assisti todos os vídeos dele. Eu não sei se ele acreditou em mim, mas eu acho que sim. Mas eu sempre converso com ele, né, em inbox. Eu comentei com ele que eu assisti todos os vídeos do canal, quando eu conheci o canal dele. Porque realmente eu me identifiquei. Eu gosto muito mesmo desse tipo de vídeo. Sabe? Uma música boa, um vídeo bem elaborado. E eu acho que vale super a pena, sim. É um tempo muito bem empregado pra quem vai assistir aos vídeos. Show de bola. Esse vídeo aqui também, gente, é maravilhoso. Vocês têm que assistir. Muito bom. Essa menina canta demais. O próximo canal que eu quero dividir com vocês é do meu amigo David. Ou Davi. Mas, amigo, eu vou falar David, tá? Eu acho que deve estar certo. Eu acho que combina bem contigo falando David. Mas, enfim. Eu sempre falo com ele. Ele tá sempre nos meus vídeos. Ele é um querido, um amor mesmo de pessoa. E ele tá começando o canal agora. Então, eu peço que vocês deem uma forcinha pra ele, sabe? Ele tem um bom conteúdo, sim, já no canal dele. Eu acho que vale a pena se inscrever. Então, tem vídeo de comprinhas. Ele responde algumas perguntas. Tem esse arrume comigo. Esse vídeo aqui é uma maquiagem masculina pra noite, né? Pra quem se interessa. Pra quem gosta desse tipo de assunto. Eu acho que vai se identificar. Porque foi um vídeo muito bem feito. Infelizmente, meu amigo, eu não posso colocar o teu vídeo a rodar aqui. Porque o YouTube pode tirar o meu vídeo do ar. Mas eu gostaria com certeza. Enfim. Eu deixo aí, gente, a dica do canal do David. Eu acho que também vale a pena o pessoal se inscrever. poder acompanhar, dar uma força pra ele. Porque ele merece, ele se esforça. E a gente vê que ele faz com carinho, sabe? Faz com emoção mesmo. Gostaram do vídeo, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu realmente me emocionei de fazer esse vídeo. O YouTube é muito grande. E tem lugar pra todas as pessoas. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.